Afinal, por que o relatório gerencial é tão importante para o seu negócio? O relatório gerencial tem todas as informações e dados sobre a sua empresa, com uma análise dos resultados por área e operação. Ele ajuda a entender a real situação do seu negócio. Ele pode se desdobrar nos seguintes relatórios de estoque e vendas, de necessidade de compra, movimentação de estoque, reserva de produto versus pedido, para contagem de inventário e de curva BC. Este relatório é essencial para auxiliar você nessas tarefas não automatizadas e para que o seu estoque tenha uma boa performance. Quer saber como funciona cada um dos tipos de relatórios gerenciais? Acesse o nosso blog e lá você encontra todos os detalhes.